Eu vi mamãe hoje na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe hoje na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe hoje na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe hoje na cachoeira, eu vi mamãe hoje na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe hoje na cachoeira, eu vi mamãe hoje na cachoeira, sentada na beira do rio, eu vi mamãe hoje na cachoeira, Chora e oi, venha saudade do meu Deus Chora e oi, venha saudade do meu Deus Foi na pedra do meu Deus, a um doxo chorou Foi na pedra do meu Deus, a um doxo chorou Chora e oi, venha saudade do meu Deus Chora e oi, venha saudade do meu Deus É a flor de maio, é a lei e oi É a flor de maio, é a lei e oi É a flor de maio, é a lei e oi, venha saudade do meu Deus É a flor de maio, é a lei e oi, venha saudade do meu Deus É a lei e oi, venha saudade do meu Deus É a lei e a lei e oi, venha saudade do meu Deus E aí, eu sou, é minha mãe, Donato Verde, eu quero ver Eu quero ver É minha mãe, Donato Verde, eu quero ver É minha mãe, Donato Verde, eu quero ver É minha mãe, Donato Verde É minha mãe, Donato Verde, eu quero ver 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 E aaaah! Música 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 Música